Nós dormimos lá em Luiz Piedra Buena, que é na beira do Atlântico. Aí a gente guinou para uma ruta, uma estrada de rípio, de terra, durante quase 400 quilômetros. A gente pegou uma estrada que é muito pouco frequentada, tanto é que a gente viu pouquíssimos carros, mas é linda porque é uma paisagem patagônica diferente, com uma espécie de grande cânion formado pelo rio Santa Cruz. A gente conviveu com os guanacos na viagem inteira, com o tipo de ema patagônica que tem aqui. Aqui é o famoso Glaciar Perito Moreno, que há dois dias atrás, há um dia e meio, atrás, finalmente estourou depois de alguns anos. Quando a gente está parado numa Baía Antártica, o cenário que a gente tem é exatamente esse aqui, exatamente, não é parecido. Depois de rodar 400 quilômetros de estrada de rípio, cascados, pedras, para chegar nesse espetáculo que é o Glaciar Perito Moreno, olha que bela surpresa. Uma estradinha gostosa no meio das montanhas, cheia de curva, gostoso de dirigir. Tchau! 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 Tchau!